Eu fiquei lá abrindo e fechando o armário pra ele não escutar o teu... Tem que ter essa gata lá? Não, tipo... Ah, nada, velho. Ajuda bem a coitinha, tá de cá. Vai, se me embara. Vai, se me embara, velho. Tá Gustavinho. Chupa. Escutar. Shhh. Ok, Meryton. Desculpa. Desculpa, Meryton. Meryton, por favor, senhor. Me dá uma coisa escurida, tá bom? Por quê? Respect. 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 Não respeito a ele. Não, não, isso foi um novo respect. Eu tava respeitado, senhor, ok? Ok, Meryton. Cala a boca. Tu dropa, tu dropa, dropa, dropa. Tá, fica dentro, fica dentro, fica dentro, fica dentro, fica dentro, fica dentro. Puta, que pariu, pessoal. Meu Deus. Toma, comeu! Ah, ok. É fogo na bunda, não sabe ficar aqui, é ficar a cabeça. Tô brincando, tô brincando. Tu me interessa, tu me interessa. Eu tô brincando da bunda lá, ó. Tão pouco braga. Ah, que cur cagado cheat. Merda. Agora ficou esquisito. Eu não posso falar isso. Mas é... Não, não, agora foi o leão. A gente não tá falando. Sim, sim, sim. Oh, mano, esquece tudo! Não, não, não. Não, não.